A gente vai trazer o PCC para conversa, ou seja, de que maneira a atuação do PCC focado, por exemplo, a Cracolândia, que é uma região extremamente sensível, infelizmente conhecida por todo o Brasil que acompanha o noticiário, por causa da vulnerabilidade dos seres humanos que estão lá, pessoas viciadas e que estão ali sem muita perspectiva de avanços, apesar de toda a ajuda e todo o trabalho ali. Nós estamos com o promotor do Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado, o GAECO, Carlos Atoji, está aqui conosco para poder conversar. Ele que é responsável pelos processos que buscam identificar como a facção criminosa atua nessa região que é tão emblemática aqui da cidade de São Paulo e que gera sempre uma dor e um sentimento, muita sensibilidade, por causa do tamanho da vulnerabilidade dessas pessoas que ali estão. Onde, em qual motivo, o PCC converge com essa região da Cracolândia? Obrigada pela gentileza da entrevista. Obrigado, bom dia Elisa, obrigado pela recepção. E ao Pedro Duran também que está aqui conosco, que viabilizou a conversa. Obrigado Juliano, bem-vinda. Primeiramente, aquela região, por décadas ela foi sonegada. O primeiro bairro planejado de São Paulo foi o Campos Elíseos. E posteriormente, com acontecimentos ao longo da história, essa parte da cidade foi sonegada a partir da década de 70, em que se instalou o Baixo Meretrício, a figura da pornochanchada, então era um ambiente completamente sonegado pelo Estado. O primeiro comando da capital, com a introdução do crack na década de 90, o primeiro comando da capital, por volta dos anos 2000, viu uma oportunidade única de estabelecer diversas atividades criminosas no local. Aqui denominamos, lá no grupo, no GAECO, de ecossistema criminoso, que engloba não só o tráfico de drogas, mas engloba a exploração dos hotéis, dos ferros velhos, da receptação de peças veiculares e peças de celulares, exploração do jogo ilegal, e que determinou que aquela região fosse completamente dominada pelo crime. automaticamente, ao ser dominada pelo crime, envolve, além da lavagem de capital, a corrupção de agentes públicos, que fez com que se formasse uma milícia de guardas civis metropolitanos, que extorquiam esses comerciantes, que também, além dos usuários, são vítimas de todo esse esquema cruel. Agentes públicos, então, os próprios guardas, que a população olha com aquele sentimento de, ah, que estão ali colaborando para a organização, para a segurança pública, para a manutenção mínima que seja da não vulnerabilidade dessas pessoas, então, os próprios guardas fazem parte dessa investigação, assim, foi descoberto o envolvimento. É, na verdade, eles guiavam o fluxo para aqueles comerciantes que não contribuíam com eles, compelindo esses comerciantes a aderirem à taxa mensal para pagamento, e diga-se de passagem, Elisa, esses guardas civis, eles estavam em horário de serviço, ou seja, prestando um serviço público por excelência. Seguimos aqui ao vivo com o promotor do GAECO, e eu não sei se cometi uma deselegância, porque ele chamei de Juliano, depois de Carlos, estou na dúvida se é Carlos Juliano. O Carlos existe? Juliano. Juliano. Gente, então eu já peço desculpas aqui publicamente, estava achando que era Carlos Juliano, tiro o Carlos, Elisa, agora desculpa a deselegância, Juliano Atoji. Pedro Duran, por favor. Legal. Eu queria que você explicasse, doutor, um pouco de como é que estão os trabalhos neste exato momento, porque há uma investigação do GAECO que foi desmembrada em algumas denúncias que dizem respeito, por exemplo, à atuação do PCC em ferros velhos, em lojas de celulares, em hotéis, uma milícia formada pela GCM, tráfico de armas. Então, para a gente poder entender quais são os próximos passos dessa atuação do Ministério Público, quais são as denúncias e a quantidade de suspeitos, pessoas envolvidas, que vocês, nas próximas semanas, nos próximos dias, devem apresentar para a Justiça? Bom, três denúncias já foram oferecidas. A primeira, versando sobre o comércio ilegal de arma de fogo, também liderada por guardas civis metropolitanos, em especial um ex-guarda civil metropolitano. Na sequência, foi oferecida a denúncia e recebida pela Justiça em relação à milícia que extorquia, praticava o crime de concussão contra comerciantes lá, que são vítimas de todo esse esquema. E ainda, a terceira denúncia versa sobre o quartel-general do primeiro comando da capital na região central, uma figura central que era liderada dentro da comunidade conhecida como favela do Moinho, em que havia lá o depósito de drogas e de lá havia todas as coordenadas, em especial, para os hotéis e ferros velhos existentes no centro da cidade. Os próximos passam, obviamente, com os elementos coletados na busca, avaliar a persecução penal em relação aos hotéis, aos envolvidos no esquema dos hotéis, dos ferros velhos e também da receptação de peças de celulares. E de quantas pessoas a gente está falando, mais ou menos, doutor, para a gente ter uma ideia desse universo? Porque cada um desses inquéritos, cada um desses processos tem vários suspeitos. Os proprietários dos hotéis, as pessoas que trabalhavam, os donos das lojas, as pessoas que atuavam nos ferros velhos, alguns eventuais laranjas ali que o PCC colocou. Qual é o tamanho desse grupo criminoso? Bom, dos hotéis, a gente já tem aquele número fixo de pessoas em que foram efetuadas as buscas, mas com os elementos trazidos durante as buscas, observou-se que existem mais pessoas envolvidas. Da mesma forma, o ferro velho. O ferro velho, que foi uma situação bem triste, o colega que esteve lá se deparou com uma situação de violação sistemática de direitos humanos, as pessoas dormindo em locais inapropriados, com fezes do lado, e notória, assim, violação de direitos básicos da pessoa humana. Basília Rodrigues também está aqui com a gente na conversa e a gente vai se surpreendendo a cada nova informação que chega por meio do promotor do GAECO, né, Basília? Porque a questão da saúde pública por si só já é algo grave, né? As pessoas, usuários de drogas. Aí quando a gente acrescenta o PCC à conversa toda e todos os desdobramentos, Basília, a gente vai se surpreendendo, evidentemente, com tudo que aparece. Pois é, Elisa. Doutor, muito obrigada pela entrevista. É esclarecedor e muito corajosa, né? Muito bom ter o senhor aí nos estúdios da CNN em São Paulo. Tem algumas perguntas aqui sobre o modus operandi, né, como que funciona e se tem fim o PCC no Brasil. Há muito tempo a gente acompanha, enquanto jornalista, essas investigações e o trabalho obstinado de vocês da GAECO. O que que vai acontecer? Eu queria compreender o peso dos braços, se existe, né, o braço político do PCC e como isso acaba arrastando para trás o desfecho destas investigações. O PCC tem aí, além desses núcleos que o senhor já explicou bem, empresários, policiais, milicianos, o peso de, eventualmente, políticos ou pessoas que estejam dentro da estrutura pública e que acabam dificultando o trabalho dos senhores e, claro, tornando mais próspera a atuação do PCC no Brasil. Bom, Basília, bom dia. A operação do GAECO dos colegas de Guarulhos identificou em diversas prefeituras o envolvimento, a infiltração do primeiro comando da capital numa operação dos colegas de Guarulhos. E a tendência é que nessas eleições eles tendem a se expandir mais nos municípios de São Paulo. Eles buscam esses mercados, está infiltrado no poder público de maneira a obter ganhos ilícitos também nos contratos públicos. E, além disso, todos os avanços, porque você tem ali toda uma conexão entre o crime organizado e os usuários. Eu posso dizer, então, que o crime se aproveita da vulnerabilidade desses seres humanos? Sem dúvida. Todo usuário que está lá dentro da Cracolândia é uma pessoa que tem comprometido a sua saúde mental e é usada e é vítima de todo esse esquema cruel que se instalou, que o crime organizado dominou no local. E, obviamente, quando o crime organizado domina, a tendência é um monopólio do ganhos ilícitos. Mas a corrupção dos agentes públicos também se organizou para ganhar ilicitamente com todo esse esquema criminoso. Pedro? A gente tem uma investigação recente, doutor de Mogi das Cruzes, delegado Fabrício Intelizano, da Polícia Civil, que conseguiu revelar um pouco da dinâmica do PCC aqui no estado de São Paulo. E, em alguns momentos, essa investigação cita uma outra investigação, que é uma investigação também feita pelo GAECO aqui em São Paulo, que diz respeito à infiltração do PCC no transporte público de ônibus. A gente sabe, você estava falando aqui, dessas várias frentes do PCC para aumentar a lucratividade. A tua avaliação hoje, quais são os locais, os lugares, as atividades onde o PCC se infiltrou? Porque uma das outras investigações que a gente tem informação é sobre as organizações sociais na área da saúde. Ou seja, onde que você tem hoje indícios da atuação do crime organizado do PCC em São Paulo? Bom, tudo que facilita esse branqueamento de capitais, a tendência é que o crime organizado, que monopolizou o domínio aqui no estado de São Paulo, tende a se infiltrar. Obviamente, há uma visão superestimada. Hoje, tudo se fala, tudo é PCC. Mas a questão do poder público é um atrativo para a organização criminosa se infiltrar no local para obter seus ganhos lá com contratos vultosos, contratos rentáveis de contratos públicos para branquear esse capital e também desviar dinheiro do poder público. A gente está falando do que? Posto de gasolina, lotérica, esse tipo de atividade também? Sempre houve essas atividades particulares da organização criminosa. Agora, a tendência é essa migração, como você falou, Pedro, para o poder público, para as organizações sociais, para contratos administrativos, porque a tendência é que eles ficam acima de qualquer suspeita lá, operando dentro desse mercado lícito. Ficar acima de qualquer suspeita. Doutor, eu vou lhe perguntar algo que eu imagino que passe na cabeça das pessoas que nos assistem e aproveitando todo o seu conhecimento e diante daquilo que o senhor puder dizer. Existe muito sentimento de não é possível, se todo mundo sabe da existência de um crime organizado, por que não existe um encerramento, por que não tem o combate, mas então a polícia sabe, mas então os políticos sabem. É possível a existência de um crime organizado sem o conhecimento ou anuência ou fingir que não existe, da polícia ou de integrantes da política? O combate ao crime organizado é feito diariamente pela polícia e também pelo GAECO, pelo Ministério Público. A questão é, o poder público poderia, ao nosso ver, e essa é uma provocação que a gente fez com as operações recentes, tanto a Fim da Linha quanto a Saluz e Dignidades, provocar o poder público para desenvolver um mecanismo de compliance dentro da instituição pública, de maneira a verificar quem são aquelas pessoas que estão participando de licitação. A exemplo do ônibus, se uma empresa dos ônibus, se fosse feito um Google em relação aos sócios que estão na empresa de ônibus, saberia quem são, são lideranças da organização criminosa. Então, esse contrato automaticamente não iria para frente se houvesse uma política de compliance consolidada. Quando o senhor diz compliance, então, é a própria denúncia interna das instituições? Governança, de boas práticas. Vou avaliar, como toda empresa, como a CNN, qualquer outra empresa séria tem, vou avaliar quem está lá. Vou pedir, ou se eu não tenho essa política interna, eu me valho de escritórios especializados para avaliar a reputação dessas pessoas que estão participando de licitação. Doutor, dentro desse cenário que a gente tem, esse envolvimento de policiais, de pessoas dentro da estrutura pública, como políticos também, eu gostaria de saber, na avaliação do senhor, a investigação do GAECO visa também rastrear candidaturas financiadas pelo PCC? Na verdade, em relação ao processo eleitoral, ele é incumbência do Ministério Público Eleitoral, ou seja, promotores designados para atuar na área eleitoral. Obviamente, se houver qualquer necessidade, o GAECO está aqui para colaborar com qualquer outro colega, seja do Ministério Público Estadual ou Federal, a respeito de informações de quem são aquelas pessoas, ou eventuais inquéritos, antecedentes, se eles são investigados pelos núcleos, o GAECO está à disposição. Juliano Atoji, promotor do GAECO, olha, a nossa vida aqui enquanto imprensa é sempre ter mais vontade de fazer perguntas, porém a gente depende do tempo do jornal e também da disponibilidade do convidado. Muito obrigada, promotor, por ter vindo até aqui conversar conosco e principalmente esclarecer quem está assistindo, para que as pessoas tenham mais informações e olhar crítico em relação a todo o crime organizado e o combate a ele. Muito obrigada mesmo. Eu que agradeço o convite, Pedro e Elisa, foi um prazer estar aqui. Muito obrigada a participação da Basília Rodrigues aqui nessa conversa. Basília, obrigado. Pedro, também por ter viabilizado. Muito obrigada pela gentileza.